Música 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 Só pela hora De você Decar Pra todo Meu amor Poder Mostrar Mas quando eu De perto De olhar Não sei se vou Poder falar Música Música Antes de mais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos ser E agora está perto Se aqui você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto lhe olhar Não sei se vou poder falar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estava com um broto no portão Quando um bico que pega ladrão Alerta então fiquei Porém nem nem vi Que o tal Maratu esperei passar por ali Meu bem apavorado em casa entrou Que nem na despedida me beijou Ouviu-se então na rua Tremendo ao marido E logo alguém pegou o tal bandido Que foi que ele roubou Que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração E tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava O homem sumiu Descendo pela rua Ele escapuliu De repente então tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo descobri Que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão Que foi que ele roubou Que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração E tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava O homem sumiu Descendo pela rua Ele escapuliu De repente então tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo descobri Que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão 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 Seria mais uma juíza E o tal coração Ouooh Não ela é muito barato E o suitor Veram A gente A gente Coat A gente D Amém. 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 Agora já está falando até demais Porém ela no fundo sabe que eu sou bom rapaz E sabe bem que essa onda é uma coisa natural E eu digo que viver assim é que é legal Sei que um dia a grandinha faz comigo pro rodar Mas sei que ainda vai falar Mas a candinha vai falar A candinha gosta de falar de toda gente Mas as garotas gostam de me ver bem diferente A candinha fala mas no fundo me quer bem E eu não vou ligar pra mexerico de ninguém Mas a candinha agora já está falando até demais Porém ela no fundo sabe que eu sou bom rapaz E sabe bem que essa onda é uma coisa natural E eu digo que viver assim é que é legal E um dia a grandinha vai comigo pro rodar Mas sei que ainda vai falar Eu sei que ela vai falar A candinha 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 vai falar Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas vivem a brigar por mim Mas nem mesmo sei por que sou mal assim Mas sei que gosto de garotas me rodear Eu gosto de beijar, então depois me mandar E quando estou rodando e não tenho onde ir Fico apenas a duvidar com qual eu vou sair Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Me chamam Lobo Mau Me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal 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 Eu sou o tal, tal, tal